Oi, quando ficar aí cheão eu começo a falar, cadê vocês? É, eu sou isso mesmo, eu pareço assim do nada, entendeu? Em pleno sábado, o nariz tá aí, mete as caras assim. Boa tarde pra nós. E aí, estourada, para o shopping, né? Tirou hora, hein? Eu falei pra você, quer ser estourado o bagulho? Você tem que confiar em você, rapaz, você tá ouvindo? Já falei pra você que você não tem noção do seu tamanho. Confia, confia. Olha a mãe de Leão aí, ó. Não é Leão, é Leão. Tem um acento no i. Tem um acento no i. Olha isso aqui, ó. Tem uma menina que estudou comigo, tem três anos isso. Olha isso, olha só a nossa mulher aqui, ó. Ah, você já dava um cauda aí, minha irmã, eu pegava já aí. Não, não era linda, com esse óculos não era não, mas eu pegava. Na época esse óculos era estourado, com licença, tá? É, minha irmã, a moda é uma miséria. Ou o fone, ou o fone da época. Não, isso é foda. Isso é foda. Aí ela tá aqui, velho. Ela ganha um bocado de brechop aí, velho. Eu quero agradecer as pessoas aí que presenteiam aí, pô. Eu tenho que agradecer aqui pra não dizer que eu sou mal educado. Não sou não, gente. É porque ela é ela que viaja nessas paradas. Ele fica babando. Eu fico babando aqui, interno aqui, sabe? Privado. Mas eu quero agradecer todo o carinho aí de todos vocês e todas as pessoas, desejando saúde, tá? Com certeza ele vai nascer fortão. Mais forte do que o pai aqui, mais forte do que a mãe ali, com certeza. Tá? Quero agradecer todo o carinho de vocês, tá? Para com a Laia, para com o Lia. Com o pássaro aqui de vocês, tá bom? Muito obrigado por tudo, hein? É, até depois da morte. Amém. E aí, como é que tá esses brechós tudo aí? A ela, os brechós. Olha que o fofinho que fizeram, tá cheio de fresco ainda. Isso é pra comer? Não. Ah, pensei que era ovo de pássaro, com o formato de negócio de boneco. Ah, essas coisas só vêm pra ele? Bom, o cara tá roubando a cena, velho. Olha o cheiro, tá fresco ainda. Tá fresco. Olha o espinho. Esse aqui é Rick, tá? O parceiro de Lia. Olha a gente aqui. É, gente. Eu tava no pássaro. E fala que a gente usa tudo, a gente bota tudo. Pô, mas pra que parada, velho? Imagina esse filado da puta, velho, com esse petínio, velho. Rapaz, velho. Olha o que eu vou. Vou dar uma foto aqui. Olha você atrás. Aí eu lá roubei a cena, apareci de cor de juvante na parada. Fiz nada, vou sair na foto. É, rapaz. Morro desse filme. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, galera. Rapaz, tem família é massa, velho. Acho que... Vou botar um cafezinho aqui. Hoje eu tô fazendo uma coisa que eu não sou de fazer. Vou botar vocês aí pra ficar vendo minha vida aí. Vou tomar um café. Tá? Um menor. Um menor. Peguei um menorzinho antes de escorodo. É, mas a galera, eu acho que... A galera já tá ligada que quando eu fico assim fora da parada... Na realidade, eu não gosto muito de rede social, né? Aí quem fica mexendo nas paradas aí é a dona Laísa Matos Machado da Silva de Jesus. Misturei o bagulho todo. Mas essa parada aí mesmo. Hoje tem show do guru, Marcelo Falcão Noete. Sei. Se você não for, só você não vá. Tô pensando ainda. Tô pensando. Ai, meu Deus. Esse homem, quando pensa na hora, ele decide em cima da hora. Me dá medo. Mas deixa eu lhe falar. Pode falar de mim. Oi, Raizeli. Tamo junto, linguagem do gueto. Galera de Morro de São Paulo, também tamo junto. Ai, que vontade de ver. A gente falou de Morro hoje, não sei. Aham. Ai, que vontade de ver. Gente, vocês já viram no... Deixa eu falar uma parada pra vocês. Vocês já viram no meu perfil dois novos números pra shows, né? Esses aí são os números que vocês podem contratar o show do Canário. Avisa aí a todos os contratantes. Atenção contratantes é sobre nova direção, tá? Então, a gente trocou os números pra que vocês possam ter um atendimento super profissional com toda clareza, com toda experiência, com toda atenção, com toda educação, tá bom? Então, pra você que quer elevar o Canário aí pra sua cidade, pro seu município aí, pra todos os canarianos do país, chega lá no meu perfil lá e vocês vão ver os dois números lá onde você pode contratar o show, beleza? E aí, vida, tá de boa? Tô com fome. Tô com fome. Aquelas gororobas que você come, gente, natural, não sei o quê. Pois é. Logo, logo tem música nova pra vocês. Tá? Não vou... Não vou falar demais, não. Já falei pra vocês que eu não vou ficar falando mais nada. Quando vocês menos esperarem, eu tô chegando com a bomba de mil. De mil é pouco, nuclear. Vamos ver, né? Não sei. Em minha pele negra O meu cabelo duro O meu jeito de cantar De óculos escuros Abolição já tem mais de cem anos E o poeta ainda segue cantando Desigualdade racial Estranho achar que isso é normal A nossa luta ainda não acabou Não temos nada pra comemorar O racismo contra a nossa cor Resistente somos um Conscientização Fortalece a raça e diz Não A segregação Esse país navio negreiro Não vai me matar Esse país navio negreiro Não vai me calar Esse país navio negreiro Não vai me matar Jamais 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 E aí, rapaz, vou falar uma parada para vocês. A gente fica assistindo um monte de coisa, vendo um monte de parada, fica fritando aí de cara. Eu odeio isso. E esses brechóis aqui, vida? E acaba a regula, tá vendo? Vou dar um cheiro. Como vai? Você estava onde, rapaz? Rapaz, você estava fazendo o que por aí, fez o shopping, apaparam no shopping, né, velho? Botando a barriga para jogo, né, minha irmã? Seu filho está mais beijado do que outra coisa, já vai nascer. Né, velho? Deus abençoe esse garoto. Pô, já dei comida aos cachorros, tudo. Esses caras já comeu um bocado e ainda está com fome. Vai ficar com fome. O panda! Esse é o panda, porra! O mascote! Chega aí, Ciro! Como é que você estava com saudade do pai? Esse aqui é o mascote da família, mulher, mãe. Estava com saudade do pai? Esse aqui, gente, é o mascotezinho. Olha o outro lá. Vou subir com ele. Neve. Muito bom, pai, tá louca. Tenha cá, príncipe, pá. E essa barrigona que eu pedi, não, para mostrar essa barrigona lá, ó. Olha lá, minha porra. Isso é o cara. Esse menino já... Olha, eu falo, meu filho, você já beijou muito a boca, viu? Vou me sair, viu? Mas vai que você foi. Posso pegar meu marido agora? Vou me sair. Fui, viu? Fui, viu?